Com as velhas rondas e canções de outrora E os meus lindos pregões da madrugada Ainda passam cantando o ozinha fora Mas parece que a luz está cansada Eu não sei como, tudo tem agora essa tonalidade amarelada Os cartazes que o tempo descolora Sim, esses cartazes antes quais nós às vezes paramos indecisos Mas para que, se já não adiantou mais Pobres cartazes por aí afora E denunciam alegria, risos Depois que o circo já teria ido embora Música 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 Música